Olá, todos bem-vindos, muito bem-vindos ao primeiro webinário Nova Direito. Desculpe pelo pequeno atraso, mas é um prazer tê-los aqui. Meu nome é Cristela Santos e eu vou fazer uma introdução para vocês rápida sobre o significado e a importância desse evento que está acontecendo hoje na estreia do nosso canal Nova Direito. Bem-vindos ao primeiro webinário Nova Direito, um canal por onde serão reunidos e difundidos vários assuntos relacionados à ciência, tecnologia, e inovação, propriedade intelectual e o direito, com a participação de diversos colaboradores. Santos, bacharel em Direito, mostrando a impropriedade intelectual, inovação e transferência de tecnologia, Profinite, e o ponto focal no Instituto Federal, o Mimense, em campo dos dois da casa. Temos aqui hoje, nessa mesa, diversos colaboradores do Nova Direito, que eu prefiro chamá-los de amigos, dentre eles o doutor Gesil Amarante, que é o vice-presidente do Fortec, temos o professor Luciano Maciel, que é professor na Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, temos o doutor Ademir Cícoli, que é advogado e ativista de inovação também lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e temos também a participação do meu orientador e professor e diretor do Instituto Federal, diretor do Polo de Inovação do Instituto Federal do Mimense, doutor Rogério Arta. Então, sejam todos muito bem-vindos, e com a palavra, o professor Gesil Amarante. É um prazer, professor Gesil. Eu que agradeço, e é uma honra para mim estar conversando aqui com vocês, sobre esse tema, que é um tema que vem ocupando a minha cabeça já nos últimos dez anos, pelo menos, que é essa questão do marco legal de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Eu vou... Como a gente tem, cada um de nós, pouco tempo para fazer a apresentação básica... Tem que vocês já estão vendo aí, eu estou compartilhando a tela... Sobre... Então, só um históricozinho rápido, né, do marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Não é que tudo começou, né, mas um processo, uma parte final, vamos dizer assim, do processo, que envolveu vários segmentos, eu vou falar um pouco sobre isso. Começou na quarta Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma série de documentos foram elaborados, e uma defesa muito grande foi feita, muito enfática, foi feita por um novo marco legal para a área de ciência, que vivia naquele período, um período com recursos nunca antes vistos, né, mas que não conseguia gastar esses recursos, né, e não conseguia efetivamente cumprir o seu papel por conta da burocracia. Então, disso saiu o projeto de lei 2177, foi elaborado por uma comissão do CONFAP, CONSECT, uma minuta, que foi abraçada pelo Congresso Nacional, terminou na Câmara recebendo esse número, e era apelidado de Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi criado, então, pelo deputado Sibá Machado, que foi relator desse processo, um grupo de trabalho que envolveu diversas entidades e várias instituições das várias esferas da administração pública, e também da sociedade civil e do empresariado, entre civis e militares, acadêmicos e empresários e gestores, quase 60 entidades participaram, ou instituições participaram desse processo, desse trabalho, foram longos dias e noites de discussão, vários seminários e reuniões que foram acontecendo, a partir do ano de 2012, que resultaram em uma série de ações e de esforços que comunaram no produto que a gente chama de marco legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que não é apenas uma lei, nem um instrumento específico, é um conjunto, que brinca aqui com a nossa pirâmide de Kelsen, que tem emenda constitucional 85, que foi aprovada no finalzinho de 2014 e publicada em 2015, a lei 13.243, que também foi publicada no finalzinho de 2015, foi aprovada no finalzinho de 2015 e publicada em janeiro de 2016, e depois, em 2018, saiu o decreto 9.2.8.10, e que todos esses, no final das contas, desembocam nos instrumentos locais, e aí depende como você coloca isso no local. Tem dois âmbitos aí de local, que são as legislações dos próprios estados, mas do ponto de vista da esfera federal, as políticas institucionais de inovação também. Aqui tem a foto aqui da votação no Senado, da PEC, a primeira votação, em primeiro turno da PEC, que resultou na emenda constitucional 85, com aquele placar famoso de 399 a 1. Então, a gente brinca um pouquinho sobre isso. Um dos grandes problemas que a gente tem, da nossa legislação, é justamente a fragmentação, tanto a fragmentação das normas, como a interpretação das normas. Para tentar resolver isso, muito se trabalhou na lei, na alteração da redação, para que ela se transformasse em algo mais claro, e menos afeito, vamos dizer assim, a diversas interpretações diferentes. Além disso, se inseriu ciência, tecnologia, pesquisa e inovação no artigo 24 da Constituição, na legislação concorrente, com vista justamente a integrar mais as esferas federal, municipal e estadual. A gente tinha aquele problema de várias leis de inovação estaduais, que diziam mais ou menos as mesmas coisas, que a lei federal, porque não havia esse mandato, de que a legislação federal transformaria, seria encarada como norma geral também para estados e municípios. Bom, tem uma série de outras coisas, não há tempo para a gente colocar os detalhes, não é interesse também, eu só deixei aqui, para caso seja necessário para o debate. depois a gente foi para o trabalho da lei 3243, o trabalho da 2177, que resultou na lei 3243, que alterou nove leis e também tem disposições próprias, entre elas, extensamente a lei de inovação, mas também estatuto estrangeiro, lei de licitação, RDC e por aí vai. Bom, eu vou pular também alguns slides aqui, vou tratar basicamente aqui do artigo 15A, que é o que pede justamente, demanda para as ICTs públicas, as políticas institucionais de inovação. O que é que elas são? No final das contas, são diretrizes, objetivos, estratégicos, prioridades das instituições, no que se refere a como ela vai agir do ponto de vista do marco. Como ela vai dentro e com suas ferramentas internas, a sua forma de definir, decidir e executar as coisas, cumprir ou executar aquilo que está determinado, o que é agora permitido, que antes não era, no marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Isso envolve tantas questões de objetivos estratégicos de atuação com o ambiente produtivo, empreendedorismo, extensão tecnológica, compartilhamento da sua infraestrutura e de recursos humanos e capital intelectual e por aí vai. E estabelecimento de parcerias com inventores dependentes, empresas e outras instituições, inclusive da administração pública. E uma coisa que puxou mais ainda a importância disso é no decreto 9283, no artigo 14, que não só ressalta, refaz essa chamada do artigo 15A da lei, mas também determina que a concessão dos recursos públicos considerará a implementação das políticas de inovação por parte das ICTs, tanto públicas quanto privadas. E que a ICT, no parágrafo terceiro, também vai publicar no seu sítio eletrônico os documentos, as normas e os relatórios relacionados com a sua política de inovação. Ou seja, você quer pedir dinheiro para fazer ações de inovação? Tenha normas, tenha mecanismos para que isso efetivamente rode e acompanhe os resultados e mostre para as pessoas. As pessoas precisam, as pessoas físicas e jurídicas precisam saber se realmente você encara isso, se a sua instituição encara isso como algo a ser feito. Bom, tem a questão da legislação dos estados também, não vou colocar em detalhe aqui, a gente deixa para a discussão. Existe todo um processo de atualização legislativa, tanto nos estados quanto no município, tem gente monitorando, com mapinha, monitinho, para ver, a gente pode, é importante a gente acompanhar como as coisas estão andando. Aqui uma lista que eu fiz das legislações estaduais, como elas estão até hoje, do ponto de vista da atualização, são estados e também do Instituto Federal. Com relação ao marco legal de ciência e tecnologia, relativamente poucos estados fizeram qualquer atualização e mesmo aqueles que fizeram, alguns não fizeram completamente. Isso é uma coisa que a gente precisa resolver o quanto antes, justamente para acabar de vez, acabar de vez não digo, mas diminuir a incompatibilidade dos instrumentos e das normas. Aí só uma, as ilustrações de vários eventos e discussões públicas que têm ocorrido no país inteiro com relação à atualização aqui na Bahia, particularmente também, e deixar essa mensagem aí, defender a ciência, defender a capacidade de automóvel para o país. Muito obrigado e vamos aí às apresentações dos nossos colegas, a quem eu saúdo, aos nossos amigos e daqui a pouco a gente começa o debate. Obrigado. Dentro do tempo, Kicila. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Não sei por que a minha tela não está aparecendo, mas eu estou aqui falando e passo agora a palavra para o professor Luciano. Muito obrigada, professor Jadil. No final, nós vamos fazer um debate, então fiquem até o final. Tá jóia? Luciano, você está com a palavra. Luciano? Seu microfone está desligado, Luciano? Sim, agora sim, era isso. Se tu puder só carregar a apresentação, então, primeiramente, então, boa tarde a todos. Fico muito feliz de estar aí, de poder estar conversando um pouquinho com vocês, com pessoas que a gente conhece, já admira há um bom tempo aí do trabalho que vem fazendo aí principalmente pela inovação de forma geral. pessoal, tá? Eu só, tu vai compartilhar para mim a apresentação? Eu já carreguei ela aqui. Ela já está ali na tela. Eu sigo aqui, eu não estou vendo a apresentação direta ali, né? Eu acho que só tem que carregar ali de baixo ali só a tela. Isso, beleza. Obrigado. Então, só para a gente, qual é o desafio, então, que, para que eu falasse no dia de hoje ali, né? Falasse sobre a capacitação da inovação da API, né? Dos recursos humanos nas universidades, dos institutos de ensino, né? Conforme o marco legal, né? Então, como fazer? Então, esse foi o desafio que a Kisela me colocou aí para o dia de hoje. Então, vou falar um pouquinho do que a gente faz, né? Dentro da universidade, né? E para tentar trazer um pouquinho dentro dessa perspectiva, né? Esse é um tema fantástico, assim, que eu gosto muito ali, né? E eu vou falar muito, obviamente, da minha ótica, né? Da onde eu trabalho, né? Assim como o Gesil está lá no calor da Bahia, lá falando lá, né? Eu vou falar um pouquinho do Rio Grande do Sul, né? Falar da última universidade, ver que, como o Pico lhe pode comprovar melhor do que eu, está frio, bastante frio aqui, né? Então, a gente não está nessa mesma sintonia aí de temperatura, tá? Mas, fico muito feliz de poder compartilhar, então, com vocês aí, tá? Aquele triângulozinho branco é onde fica a FURG, né? No finalzinho do mapa lá do Brasil, né? Ou seja, só para vocês localizarem, é no estado do Rio Grande do Sul, mas é a última federal lá que tem. Então, eu sou professor da Universidade Federal, coordeno a parte de PI e TT da universidade, né? Parte de propriedade de triptóloga e transferência. Coordeno também a pós-graduação em ciência de dados, né? Mas, dentro da instituição, são duas coordenações que estão na minha responsabilidade. Bom, então, basicamente, quando a gente fala tanto, por exemplo, na lei de 2016, que antes o Jesus já vinha falando, ela tem um espaço lá que ela fala em capacitação científica, tecnológica e inovação, né? Então, já desde 2004, já no escopo, né? Já tem isso como premissa, né? E quando a gente fala dentro das universidades, né? A gente fala que as universidades, elas são voltadas para a educação, né? E o objetivo é a formação de profissionais capacitados para exercer papéis sociais e contribuir com o desenvolvimento científico, né? Ou seja, as universidades têm esse papel, ou seja, desenvolver tecnologia, preparar as pessoas para compreender inovação, elas já deveriam estar já na consciência de todas, ou seja, todo mundo deveria ter esse norte como missão dentro das universidades, né? Mas é claro que, com a lei, ele formaliza isso, né? E aí, exige uma postura até um pouquinho diferente, né? Não só do ensino, do conhecimento em si das diferentes áreas, mas para que a gente possa pensar um pouquinho além aí, tá? Das relações aí, já estava, eu já ia falar sobre isso, mas ontem, então, eu disse, puxa vida, agora que eu já estava na dúvida, se eu tirava esse slide depois do debate de ontem, lá no grupo lá, se eu mantinho ou não, né? Mas a gente fala muito na Trip Célice, né? E a gente fala depois acredita muito também que o principal é realmente esse movimento entre universidade, indústria e governo, né? E eu trouxe esse exemplo que é do livro do Aldi, né? Que tem, que fala na quarta hélice ali, né? Reconhecendo a quarta hélice, a importância das pessoas, esse processo, da sociedade como um todo, né? Muito como reflexão, porque a gente sabe que a simplificação, ela facilita muito, né? Mas a gente sabe que a relação da inovação, ela depende dessa interação. É óbvio que quanto mais variáveis eu tiver, mais claro fica conhecer essa complexidade. Então, à medida que eu tenho sinergia entre esses atores, né? Fica mais fácil de pensar em inovação. E principalmente hoje que a gente faz uma inovação voltada realmente para o sucesso, né? Ou seja, para as pessoas, né? Para que a gente possa colocar. Eu não vou falar muito ali, né? Mas eu vou querer só ressaltar, até porque o Giseu colocou super bem ali naquela introdução. Então, fica fácil falar depois, né? Porque a gente já não precisa tentar esses detalhes assim. Sempre quando eu vejo o Giseu, assim, eu vejo esse recorte sempre feito super completo, digamos assim, né? Da legislação. Mas quando a gente fala ali na 10, 9, 3, 0, 4, na lei, é quando a gente começa a pensar nos NITs de forma institucional. Ou seja, a partir daí que muitas universidades federais começaram a ter NIT, né? Então, quando a gente fala assim, ah, o meu NIT foi 2005, o meu NIT foi 2006, a Universidade de Rio Grande foi 2008, né? Foi um pouquinho depois. Ela começou a se organizar em 2005, 2006, mas efetivamente trabalha em 2008. Mas a gente nota que vários NITs se consolidaram a partir desse período. Então, ou seja, existe um movimento de um isomorfismo aí, né? Ou seja, a lei força, né? Para essa criação dos NITs a partir daí, tá? Então, me detendo mais nesse ponto. Como é que a gente faz a capacitação dentro do NIT da FURG, né? Para que a gente possa falar um pouquinho da nossa realidade lá. A gente concentra basicamente em dois pontos, né? Que é tanto pela ONP e pelo NPI. A gente procura fazer todas as atividades que tem ali específicas, né? Hoje, os cursos, alguns cursos, o custo não é alto e alguns a gente tem isenção também de fazer por ser NIT, né? E muitos NITs não sabem disso, né? Basta mandar um documento e dizendo, né? Que faz parte do NIT oficialmente, né? Então, são cursos que pode colocar. Eu brinquei ali que eu coloquei duas pessoas ali porque hoje o NIT basicamente a gente só tem duas pessoas trabalhando, que sou eu e uma técnica que é a Paula que trabalha junto comigo, né? A gente só tem são duas pessoas que a gente faz todo o trabalho de gestão da propriedade, né? E transferência dentro da universidade. E a gente também faz a capacitação em alguns eventos externos e externos também, né? A gente participa também de vários eventos da área, né? Que são importantes, né? Principalmente o Fortec, né? Que não é para fazer média com o Gesil, que falou antes, mas o Fortec é a principal fonte, né? Que a gente busca. O EMP também é outro evento muito bom que a gente considera também de participar também que é importante para essa formação na área de PI. Depois, quando a gente fala lá em capacitação de técnicos e docentes, como é que a gente faz esse processo? Porque um processo é tu capacitar a equipe que vai fazer a gestão e um outro principal é tu também pensar na universidade como um todo, né? Nós temos milhares de profissionais, né? Nós somos oitocentos e poucos professores, né? Juntando todo mundo são mais de dois mil colaboradores, né? Quinze mil alunos. E como é que a gente pensa nessa formação? Como é que a gente faz? Qual o caminho, então, que a FURG adota para fazer essa formação? Então, essa capacitação. A gente faz, então, organização de eventos sobre PI, especificamente, a gente tem uma rotina de criar eventos anualmente na área de PI. A gente faz visitas às unidades acadêmicas que nos trazem uma conversa que é muito importante, né? De conhecer o que cada unidade acadêmica está discutindo, o que para ela é importante e, às vezes, mostrar para ela esse valor da TI. A gente também organiza palestras em semanas acadêmicas para ficar próximo também dos alunos, palestras em grupos. Então, a gente consegue fazer essa formação muito misturando, né? Esse dia a dia. Palestras também em grupos de pesquisa, é uma outra atividade também, claro, que são grupos menores, mas a gente considera importante também. E palestra dentro dos programas de pós-graduação. Então, quando um programa de pós-graduação nos convida, a gente vai lá e mostra, né? O que que... Qual a importância, né? Porque muitos enxergam apenas o direito autoral, né? Como importante, né? E acabam não percebendo o quanto que, às vezes, a sua pesquisa, ela pode trazer, né? um potencial de inovação para a sociedade e, às vezes, falta isso, né? Dando continuidade, também a gente faz palestras em escolas de ensino médio da cidade também, né? Para trazer esse conhecimento já para aquele aluno que vai entrar na universidade, né? Também é uma forma da gente aproximar a universidade da comunidade, Então, a gente também faz isso, né? Em algumas escolas do município. Oficinas também, a gente faz em alguns eventos que são mais importantes dentro da universidade, tipo, mostras de produção universitária, alguns eventos que são maiores, a gente também realiza oficinas dentro desses eventos que são formas de comunicar. Uma atividade que a gente criou já faz uns três anos, a gente chama de conversa com inventores. O que a gente faz? Os nossos professores, pesquisadores, ou nossos técnicos, ou alunos também, que fizeram o registro, né? Que fizeram o depósito ou o registro de software, a gente convida eles para conversar com a comunidade. Ou seja, eles mostram a sua caminhada de pesquisa, mas eles também abrem um espaço de diálogo para mostrar de forma mais detalhada o que foi essa proteção, qual é essa busca pela invenção que eles estão fazendo. E uma outra atividade que a gente também tem feito desde o ano passado é o Minha Tese em 180 Segundos. É uma forma da gente divulgar o conhecimento científico, que é feito pelos nossos doutorandos, e que eles têm que comunicar em três minutos numa linguagem mais simples, para que eles possam comunicar às pessoas. A gente fez o do ano passado, esse ano a gente vai fazer na forma online, porque a gente ainda está em distanciamento, está com o nosso ensino remoto, então a gente vai fazer esses dois eventos que eu falei agora, que eu mencionei, nós vamos realizar agora, só que no formato online. Aqui é um pouquinho das atividades que a gente faz, aqui é uma parceria que a gente fez com várias instituições, com muita gente conhece na área da PI, que é um nome importante, que é um curso que a gente fez com o Enri, que a gente organizou aqui no Estado, a gente fez uma edição aqui junto com a UFPEL, com a Federal de Pelotas, depois a gente fez uma ação dentro da PURG também, então foi uma parceria com várias instituições do Rio Grande do Sul, para trabalhar o tema de redação de patentes, uma parceria nacional que o Enri fez com várias instituições. Aqui é um pouquinho das palestras que eu falei para vocês, se vocês forem ver, tem grupos pequenos que eu falei, que são para, quando é em grupo de pesquisa, ou alguns que são para alunos de ensino médio, como aparece ali, alguns para eventos maiores, então são vários momentos que a gente vai divulgando para trabalhar nessa capacitação, nessa importância que tem do tema. Esse foi um evento recente que a gente fez agora no dia 11, o Rogério participou até junto na parceria com o IF, a FURG, IF e a UFPEL juntos, a gente teve 433 inscritos no evento, a gente ficou bem contente ali com a participação, e também já estava programado, mas não para fazer nesse formato, esse formato para nós acabou sendo um diferencial de poder contar com várias pessoas de diferentes lugares. Bom, e depois um outro ponto que a gente considera muito importante a capacitação é dentro do próprio ecossistema de inovação. O que a gente considera isso? O NIT, que está dentro da PROPESP, que é a nossa Prorectoria de Pesquisa, a gente não chama ele de NIT para a comunidade como um todo, a gente chama de DIT, porque é Diretoria de Inovação Tecnológica, e a gente abrange também não só as funções básicas de PITP, mas a gente também coloca dentro da diretoria a parte de empreendedorismo e incubação de empresas. Então, está aparecendo aí para vocês, a incubadora, a inovatio, que eu tive a felicidade quando eu era coordenador de empreendedorismo de fundar a incubadora dentro da universidade. Faço parte também do comitê do Parque Tecnológico, então nós temos também um parque tecnológico. Depois, a gente também considera muito importante para esse ecossistema o movimento de empresas júniores também, a gente tem 10 empresas júniores credenciadas, outras em formação, e agora, recentemente, a gente passou a ser a unidade Embrapi também. Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito com esses diferentes atores, a gente também faz ações de divulgação e formação de capacitação na área de PITP também, porque a gente entende que, principalmente, não é só na universidade como um todo, mas é principalmente nesses espaços onde a gente vai de forma mais rápida criar empresas, pensar em produtos que possam ser colocados no mercado, então a gente tem uma atuação direta nesse ecossistema que é a FURG, basicamente, um ecossistema de inovação local, onde a gente tenta interagir e tentar fortalecer essa cultura de PITP. Eu deixo ali meus dois e-mails para contar, meus três e-mails para contato da instituição, se vocês depois quiserem alguma dúvida, então fico aí aberto também. Espero que não tenha passado, acho que passei um minuto do tempo ali, eu acho que foi, né? Mas obrigado, então, pela atenção. Ficamos aí como o Gesil falou para o debate depois. Não, Luciano, você foi perfeito, muito pontual, o professor Gesil foi bem econômico no tempo, se ele quiser voltar no final, ele está convidado, e esse tema da capacitação dos recursos humanos, nada melhor do que demonstrar como é feito na prática, realmente, numa universidade federal, que é de suma importância para o nosso sistema nacional de ciência e tecnologia que a PUC tem representado para o nosso país. Passamos agora a palavra ao doutor Ademir Pífoli, advogado, agente de inovação, curador do judiciário exponencial, a quem eu tive o prazer de conhecer esse ano num painel que nós fizemos a respeito da blockchain, de contratos inteligentes. Seja muito bem-vindo, doutor Ademir. Tem alguma transmissão para fazer? Algum slide? Não? O seu microfone está desligado. Por pouco tempo, prefiro falar direto na tela. Está. 20 minutos. Fica tranquilo. Está ótimo. Está joia. O que eu combinei, então, era de comentar um pouco desse movimento de inovação que vem acontecendo na justiça brasileira e depois citar os dois casos que são de contratação por encomenda tecnológica amparados pelo novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, inclusive, que são objeto de um livro que será lançado no final de setembro. A gente vai ter na última terça-feira de setembro um webinar específico com os autores, que são advogados especializados, e os dois casos práticos de contratação pelo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que são o caso do Ministério Público de Pernambuco e do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, a gente tem um movimento que cresce a cada dia, a gente fica muito feliz e empolgado com esse movimento de inovação que as instituições de justiça, o sistema de justiça como um todo, a gente acabou hoje mais um encontro de tecnologia e inovação, dessa vez, foi do Ministério Público, em que uma das pautas foram os laboratórios de inovação e ciência de dados que estão sendo criados dentro dos Ministérios Públicos brasileiros. Nesse evento participaram cerca de 24 MPs e foram vários casos apresentados, entre eles este de inovação aberta do Ministério Público de Pernambuco, que é um caso bastante interessante porque ele usou o marco legal, foi uma das primeiras contratações, se não a primeira contratação por encomenda tecnológica, porque ela foi, ocorreu ainda em agosto de 2018, e o Ministério Público de Pernambuco contratou o Porto Digital, que é o Parque Tecnológico de Pernambuco, que, através desta parceria com o Porto Digital, através desta contratação, amparada pelo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, ele buscou atuação em ecossistema, buscou articular, através da força do Porto Digital, as startups, a academia, os centros de pesquisa e inovação, e, a partir, então, desta contratação, depois da contratação do Porto, deu-se início, então, ao primeiro ciclo de inovação do Ministério Público de Pernambuco. Então, os ciclos, as linhas estabelecidas nesse ciclo são as linhas de processo de inovação, apresentando desafio, os protótipos, depois dos desafios, vem os protótipos, MVP e, depois, a produção da inovação. O resultado do primeiro ciclo, que foram 14 desafios apresentados pelo Ministério Público de Pernambuco, numa contratação que totalizou cerca de R$ 5,2 bilhões. O primeiro ciclo, foram 14 desafios apresentados com 40 empresas inscritas e mais de 70 participantes. Então, nesse ciclo de inovação tiveram 12 protótipos apresentados, quatro selecionados para MVP e mais de R$ 120 mil investidos nesses MVP do primeiro ciclo. Então, a implementação foram quatro do resultado dos 14 desafios apresentados e das 40 empresas inscritas resultou em quatro MVP entregas, dois deles destinados a aumentar alcance em outros estados. mais de um milhão investidos e um produto inserido no mercado, que é o Voxa, com expectativa de geração de R$ 500 mil em Royal em 2020. Então, desse resultado deste ciclo, essa Voxa, que foi uma startup em que o Ministério Público de Pernambuco, na sua contratação, ele também inovou não só em usar o marco legal para fundamentar a contratação do Porto Digital, que foi o parceiro escolhido pelo Ministério Público de Pernambuco, também ele tem uma participação de 5% na startup que foi originada a partir desse ciclo de inovação, que é a Voxa, hoje, que é uma startup já estabelecida, com outra, com contratação com outros ministérios públicos brasileiros, e já com uma previsão de R$ 500 mil a partir deste ano, a partir do final deste ano. Então, o resultado desses royalties serão reinvestidos em novos ciclos de inovação. Já no segundo ciclo de inovação, não vou dar detalhes, não convém, mas acho que vale a pena destacar, foram mais de 100 empresas inscritas, com vários projetos também sendo desenvolvidos, e rodou agora, durante a pandemia, durante a crise, um novo ciclo, que foi muito rápido, em apenas menos de 30 dias, eles rodaram um ciclo de inovação especial para o Covid, com resultados bastante interessantes, já alinhados a esse desafio de superar a crise, de superar esse momento trazido pela crise do Covid-19. Então, foi uma contratação que gerou, primeiro, uma expectativa, uma curiosidade e até alguma desconfiança, e foi ganhando agora, a partir do destaque e dos resultados apresentados, foi ganhando referência no Brasil e várias instituições hoje de todo, de todo o setor público e não só do ecossistema de justiça, estão indo a Pernambuco olhar esse movimento e procurar criar o seu próprio. Hoje, a gente já tem vários MPs seguindo nesse caminho com algumas adaptações regionais, mas o modelo de Pernambuco é bastante disruptivo e eu acho que vale a pena destacar. O segundo, o segundo case de contratação por esse mesmo fundamento é o Supremo Tribunal Federal, que estará também nesse livro que a gente pretende lançar no final de setembro. É uma contratação de inteligência artificial pelo Supremo Tribunal Federal, a partir também desse amparo legal, a contratação também foi pela encomenda tecnológica, eles começaram a partir de um diagnóstico interno, primeiro fizeram um diagnóstico interno para a identificação do problema e o problema identificado foi a padronização da admissibilidade de recursos extraordinários, tarefa que antes era executada por dezenas de servidores. O segundo passo foi a busca de soluções, então com o diagnóstico eles procuraram soluções do mercado para resolver o problema, também buscaram que teve uma tentativa de desenvolvimento interno que não prosperou, e aí a terceira etapa foi então a seleção das propostas. a curiosidade é que houve uma tentativa, depois dessa tentativa de desenvolvimento interno, houve um envio de um e-mail de consulta para os institutos de pesquisa e foram cerca de 40 ICTs que receberam a consulta do Supremo Tribunal Federal. O que chamou atenção é que dos 40, somente dois institutos responderam e um deles foi selecionado que foi a Fundação CERT, Então o próximo passo foi a contratação e o projeto está em desenvolvimento sendo entregue agora nessa transição de gestão. O que chamou atenção foi o desenvolvimento de uma solução que vai resolver o problema de reduzir custos não só para o Supremo, mas também para outros tribunais do Brasil usando inteligência artificial que reduzirá o tempo de tramitação, reduzirá a despesa e também melhorar a questão do aumento da mentalidade digital, melhoria da questão da cultura, utilizando essa tecnologia artificial que é uma tecnologia que promete promover uma verdadeira disrupção dentro do sistema de justiça porque é tecnologia que automatiza e consegue entregar mais serenidade, possibilitar aos magistrados julgar processos com mais rapidez porque a ferramenta ela pode apoiar o processo decisório. Então, o que chama a atenção desse projeto do Supremo é que das primeiras reuniões da identificação das dores e todo esse processo de avaliação, elaboração, contratação, foi muito rápido o início da execução do contrato foi em setembro e o prazo previsto é agora, no mês de agosto. de fevereiro de 2019 desde o início da identificação do problema até a entrega do produto foi de fevereiro de 2019 até agosto de 2020. Então, realmente, esse marco legal possibilita que dentro de um período de gestão de dois anos que é um desafio muito grande principalmente no sistema de justiça em que as instituições trocam a sua administração a cada dois anos então é muito difícil pelo modelo convencional você identificar o problema partir para o desenvolvimento ou a contratação e conseguir ter resultado ou até finalizar o projeto dentro de um ciclo de dois anos. O que se comprovou que através desse fundamento através desse marco legal é possível identificar o problema promover todo o processo de contratação pelo marco legal e conseguir entregar resultado em menos de dois anos em menos do tempo de finalização de um ciclo de gestão. então com isso a ideia era trazer para vocês essas duas experiências que são dois casos práticos eu acho que o Ministério Público de Pernambuco foi o primeiro inclusive a fundamentar uma contratação por esse fundamento da encomenda tecnológica prevista no novo marco legal da ciência tecnologia e inovação. Era isso que eu tinha como contribuição inicial depois eu fico para participar do bate-papo. a joia muito obrigada doutora Demi Piccoli parabéns pelo trabalho que tem realizado a INSU para quem não sabe o Judiciário Exponencial tem se destacado com ações que integra tecnologia com o Judiciário então recomendo que vocês sigam o Judiciário Exponencial tanto no YouTube quanto lá no Instagram até porque eles fazem uma movimentação muito grande na internet este ano já houve diversos eventos e não mesmo que eu me inspiro em vocês para realizar esse nosso primeiro webinar e agora passamos a palavra para o doutor Rogério Aten professor e diretor do Polo de Inovação IFE Campo do Boitacara é um prazer Rogério boa tarde eu vou compartilhar aqui deixa eu primeiro compartilhar e depois eu acredito vocês já já estão vendo aí está vendo aí Kito está vendo aí já está na tela você quer aparecer junto ou colocar um assim informado é eu 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 acho que eu acho que eu consigo acompanhar bem é a primeira coisa agradecer ao convite é uma honra estar do lado de desses outros palestrantes aí o Gesil eu já conheço há mais tempo lembrei lembrei de onde eu conheci o Gesil foi num evento no Instituto Federal da Bahia em outubro de 2016 eu mexendo aqui dos meus arquivos eu achei acho que o Marco Legal estava novinho e foi justamente numa palestra sobre Marco Legal eu estava no meu primeiro ano aí de direção do polo a gente conversou rapidamente ali depois em Salvador professor Luciano eu conheci recentemente tivemos a oportunidade de de participar de um evento muito legal conduzido pela FURG agora né recentemente e doutor Pico ele é um prazer estou conhecendo agora também é legal ver esse tipo de experiência e ver como o judiciário também está se modernizando né é um problema que a gente vê todo mundo reclama da questão da lentidão etc e tal então é interessante ver esse tipo de modernização e no atendimento à população bem é meu case aqui eu sou diretor estou diretor de uma unidade Embrapi que é a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial o E originalmente era de empresa mas depois esse nome mudou porque a Embrapi é uma OS na realidade e eu digo que ela eu sou diretor de uma unidade já deve ter chegado agora semana passada foram aprovados mais quatro institutos federais mais quatro polos recentemente foram mais cinco universidades federais mas tem também unidades privadas institutos Senai tem unidades estaduais também ou seja tem públicas e privadas eu acho que tem mais públicas do que privadas e a Embrapi ela eu vi nascer também a parte de discussão dentro do da CETEC barra MEC só explicando as universidades elas estão debaixo da 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 CESU que é a Secretaria de Ensino Superior e os institutos federais estão debaixo da CETEC que é a Secretaria de Ensino Profissional e Tecnológico então a gente também quando a criação da Embrapi ou Embrapi podem chamar dos dois jeitos em 2014 antes disso tinha muita discussão participei de algumas discussões a gente falava muito naquele modelo Fraunhofer etc e tal e os nossos maiores medos naquela época era porque a gente via um potencial muito grande nesse modelo que estava se discutindo mas ao mesmo tempo a gente não tinha aquela segurança jurídica por causa disso tudo aí que o GESIL falou no início como era o cenário pré marco legal né então veio o marco legal então se o marco legal ele por um lado ele não explicita a criação da Embrapi mas por um outro lado sem o marco legal a Embrapi a gente até poderia criar a gente Brasil né estou falando sociedade se por um lado a Embrapi até poderia ter sido criada sem o marco legal eu acho que dificilmente pelo menos do lado das instituições públicas esse modelo estaria funcionando tá dificilmente para não dizer impossível eu não vou falar impossível porque sempre tem uns heróis que conseguem fazer as coisas e a gente admira mas é na base do heroísmo mas eu falo dificilmente de conseguir ter 50 unidades eu não sei o número certo como eu falei eram 42 se não me engano foram aprovados mais 9 deve estar em torno de 50 51 por aí hoje já são um bilhão e meio de reais em projetos de inovação são projetos que chegaram à indústria tá então não é projeto de pesquisa pura nem pesquisa aplicada são projetos de inovação e novecentos e poucos novecentos e tantos projetos estão chegando a mil projetos só esclarecendo eu não sou da Embrapi eu sou diretor de uma dessas cinquenta e poucas unidades mas aqui eu vou apresentar como o sistema como um todo assim o modelo como um todo e vou falar muito rapidamente porque eu acho que o interessante é o debate né o modelo Embrapi ele é feito através de um credenciamento da unidade numa determinada especialidade a unidade que eu dirijo ela é especializada em tecnologias para produção mais limpa por exemplo e nós temos unidades especializadas em mobilidade unidades especializadas em novos materiais outras especializadas em sistemas embarcados em biotec e assim vai em tecnologias para saúde que é como o polo de Salvador né o polo do Instituto Federal da Bahia né que fica em Salvador especializado em tecnologias para saúde por exemplo então você se credencia naquilo ali e a partir daí você tem um orçamento da Embrapi alocado esse orçamento raramente é contingenciado e assim mas nunca chegou ao ponto de parar algum projeto por causa disso e você pode aplicar esse orçamento em projetos que eu já vou explicar como o credenciamento é um credenciamento rigoroso na forma de editais e você e a sua unidade a sua instituição tem que provar competência técnica e maturidade eu não sei se eu chamaria regulatória mas normativa pelo menos é uma maturidade normativa para você entrar naquilo ali então você tem que ter um histórico você tem que ter competência técnica um histórico de colaboração com o setor privado e maturidade normativa ou seja eu tenho que ter capacidade técnica que é através de tudo que a gente já sabe que a gente já discute a pesquisa a pós-graduação isso a gente já está cansado de saber além disso você tem que ter um histórico de trabalhar com o setor privado e para completar histórico financeiro você tem que ter um volume financeiro de contratos com o setor privado para provar que o setor privado investiu na tua pesquisa e na inovação e finalmente você tem que ter uma maturidade normativa no sentido de que você vai ter capacidade de dar agilidade a esses projetos que a Embrapi espera porque um dos problemas que eu inclusive é a coisa que eu mais gosto de discutir é a questão da agilidade que às vezes a gente esbarra numa série de questões não adianta a gente ter uma competência técnica enorme e ficar agarrado em questões da burocracia interna patinando seis meses um ano todo mundo que é do setor público conhece essas histórias de a empresa X veio na minha instituição negociou um projeto com um laboratório nosso que é extremamente competente um ano não tinha saído da procuradoria um ano e meio não tinha saído da reitoria esquece a empresa já foi embora a menos que vocês sejam assim espetaculares as empresas desistem porque a inovação ela tem um timing bem então depois que você entra no modelo Embrap a empresa negocia diretamente com a unidade e eu brinco né é o é o estilo homem-aranha grandes poderes vêm com grandes responsabilidades se por um lado a unidade tem a liberdade para negociar ela é auditada depois também tá então você tem total liberdade e a velocidade da negociação vai depender da tua capacidade institucional agora também quem faz besteira responde sozinho a Embrapi não vai a Embrapi vai te auditar e se tiver alguma coisa errada no projeto a empresa não vai pagar um centavo vai sair da instituição ou seja do seu CPF no final das contas é a aprovação e a contratação é direta entre a empresa a unidade Embrapi né os recursos já ficam disponíveis numa conta mãe então a Embrapi ela já deposita o recurso o dinheiro o orçamento numa conta mãe só que você só acessa esse recurso na hora que você tem o projeto assinado com a empresa e no momento que a empresa se compromete entrar com o recurso também tá é fluxo contínuo ou seja esses projetos iniciam a qualquer momento e e como e a gente tem tido um efeito muito positivo esse último esse último fator aqui eu já vou voltar aqui nessa nesse percentual esse último fator aqui é que existe uma medida nós vimos esses cases aqui nós medimos isso em vários casos aqui que às vezes o que o Estado brasileiro financiou em recurso não reembolsável nesse um terço e mais no um terço que a instituição entra aí com custos indiretos depois retorna para a sociedade na forma de impostos não dá tempo aqui mas tem um case de uma empresa incubada nossa que ela fez isso em dois meses do projeto concluído em dois meses que a gente entregou o projeto eles já tinham assinado contrato suficiente que já só de ISS já superava o valor que eles tinham recebido de de recurso não reembolsável em dois meses de contrato só que ISS é ser pago em 24 meses né em dois meses do projeto concluído é normalmente a gente fala que é um terço um terço um terço porque você tem um projeto vamos dizer de 150 mil reais aproximadamente 50 mil reais vai ser da instituição 50 mil reais da empresa 50 mil reais da Embrapi sendo que esses 50 mil reais da instituição vão ser de custos é indiretos vamos dizer assim né é a HH das pessoas da gestão é manutenção de equipamento é o uso dos prédios esses custos tem que ser levado em consideração porque as instituições tem custo né às vezes uma coisa que a gente esquece um pouco aqui no Brasil mas a instituição ela é mantida por alguém então esses custos entram no projeto também os resultados disso aí até hoje esses dados eu tirei aí a meia hora atrás do site e o site é dinâmico nós temos aí eu acho que olha mais uns dias e bate o mil porque são 991 projetos aprovados 680 empresas apoiadas ou seja tem empresas que fazem mais de um projeto eu tenho duas empresas que estão no terceiro projeto com a gente já uma que está no segundo e assim vai mais de um bilhão e meio em projetos de pesquisa desenvolvimento e inovação e 356 pedidos de propriedade intelectual que a gente está discutindo bastante aqui e qual agora aquele valor de um terço um terço um terço é a proporção média que a gente busca mas no mundo real essa proporção está bem melhor hoje a gente tem 49,5% dos recursos vindo das empresas 32,2% da Embrapi e custo indireto 18,3% das unidades ou seja embora a gente peça normalmente que seja 33,3% 33,3% 33,3% a realidade é que as empresas têm assumido um custo que seria vamos dizer assim proporcionalmente as empresas têm assumido um custo que seria das instituições então o que é bom disso tudo é bom para a gente porque isso é dinheiro novo entrando nas instituições traz problemas reais do setor produtivo para a gente resolver e para a empresa isso também é positivo porque o que vocês estão vendo aqui é o seguinte para cada real que a empresa coloca no projeto ela está recebendo um real de volta e não reembolsável tá então é aquela situação de ganha-ganha e no final das contas os números já mostram também que para a sociedade mesmo esses valores aqui o 32 nos 8 que é o outro 50% mais ou menos ele acaba retornando na 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 com impostos então é um sistema de ganha-ganha onde a instituição de ciência e tecnologia ganha o governo ganha a sociedade ganha a empresa ganha então se a gente usar a quadrupla hélice aí viu Luciano né os três elementos ganham e a sociedade ganha também porque isso aí gera empregos de mais qualificados tá a gente vê isso aqui a olhos vistos aqui na nossa frente de de empresas incubadas que fazem projeto com a gente às vezes de alunos egressos nossos que talvez fossem tá ou desempregados ou um emprego que talvez nem fosse aquilo exatamente que ele esperava e hoje são empresários sim de pequenas empresas mas que estão empregando outros alunos gerando impostos e trabalhando com alta tecnologia e ao mesmo tempo também trazendo problemas reais e e retroalimentando o sistema de pesquisa também né porque vem problemas do setor produtivo também que provocam problemas de pesquisa pra gente também e às vezes são desafios complexos pra gente tá então assim acho que é um sistema de ganha-ganha que hoje só funciona só existe ele só funciona não vou dizer que ele existe como eu falei no início ele existiria mesmo sem um marco legal mas a meu ver ele não funcionaria porque a gente só consegue essa flexibilidade que eu mostrei aqui porque o marco legal permite tá sem todo aquele esforço do marco legal nós não teríamos o arcabouço jurídico pra conseguir fazer essa máquina operar tá porque tudo isso aqui só roda dessa maneira de da empresa vai direto na empresa da desculpa a empresa vai direto na instituição e negocia direto essas coisas todas por causa do marco legal sem isso aí a gente não teria nada do que eu apresentei aqui tá bom a minha fala é essa eu deixo agora aqui pro pro debate obrigado gente passou muito rápido ok bem muito obrigada Rogério nada como a prática né pra gente poder saber como que são os resultados de tantos estudos de tanta pesquisa e a primeira pergunta do debate vai ser minha e a próxima pergunta entre vocês mesmos entre os senhores mesmos podem ser feitas uma vez que a nossa plateia digamos assim né os nossos convidados estão muito tímidos mas se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta fica à vontade pode colocar no chat que eu vou fazer a pergunta para eles direcionada para cada palestrante a minha pergunta é em relação a pesquisa Rogério nós sabemos que em algumas universidades né a pesquisa aplicada ela é hoje é preferencial né já há muitas vezes a pesquisa acadêmica a pesquisa clássica ela é preferida existe essa ótica realmente que a pesquisa tradicional ela é ultrapassada e a pesquisa aplicada ou seja tirar né a despertação da estante colocar ela na prática hoje é a tendência que vai substituir aos poucos a pesquisa clássica acadêmica essa é a minha é a minha pergunta dentro do nosso contexto aqui do nosso evento é vou esse é um assunto incendiário a minha resposta é a seguinte eu acho que as duas vivem tá e elas são interdependentes porque elas formam um contínuo tá você começa com a pesquisa básica ela alimenta a aplicada e dela você vai para a inovação e disso aí para o empreendedorismo até eu diria eu costumo falar que isso é uma casa né eu acho que a pesquisa básica ela é o alicerce a aplicada é o são as paredes a inovação o telhado e empreendedorismo talvez seja você fazer o acabamento disso aí é ela elas toda nação a meu ver para ela se desenvolver ela tem que ter esse contínuo funcionando o que houve no Brasil é que a gente tinha muito de pesquisa básica e nada do para frente mas eu não vejo como coisas que são inimigas ou que não devam coexistir pelo contrário essas coisas elas devem funcionar num contínuo e a nação para desenvolver ela tem que ter um contínuo a gente não pode parar no meio do caminho nem iniciar nem achar que a gente consegue iniciar de um ponto para frente tá nem achar que a gente vai fazer só a pesquisa básica e o problema está resolvido nem achar que a gente consegue sair do meio do caminho e ir para frente que a gente vai fazer alguma coisa de novo eu acho que a gente tem que suprir o contínuo inteiro tá acho que os outros colegas querem falar opinar do mesmo assunto pode levantar a mão pode ser eu acho que na mesma linha que o Rogério falou a gente precisa das duas não tem como a gente conviver só com a pesquisa básica e nem só com a aplicada se a gente não tiver pesquisa básica a gente nunca vai poder aplicar nada porque a gente não está desenvolvendo nada que é relevante o que a gente tem a dificuldade de perceber é que se a gente não fizer todo o caminho que nem o Rogério falou de chegar lá no empreendedorismo de criar empresas de criar porque às vezes quando a gente faz muito de pesquisa básica às vezes ela é tão nova que aquilo ali vai criar um modelo mental totalmente diferente uma sociedade diferente que a gente não enxerga isso e o tempo para te criar produtos e serviços a partir dessa pesquisa básica leva muito tempo e alguém tem que trilhar então alguém tem que fazer esse caminho de aproximação de ver o que o mercado quer de trabalhar com protótipo que nem a gente brinca tirar do TRL 1 e 2 lá é Rogério lembra que traz bem isso lá da NASA desse modelo de maturidade trazer daquele TRL da pesquisa básica do 1 e 2 para chegar lá no 9 alguém tem que fazer esse caminho então o que a gente não quer é que muita pesquisa boa nossa fique parada lá nos níveis de maturidade mais baixos e não faça esse caminho todo de maturidade e fique pronto para o mercado e às vezes o que acontece é que vem alguém de fora uma empresa de fora e esse conhecimento ele acaba sendo materializado numa outra sociedade e aí quem se apropria da inovação que é o pior a apropriabilidade da inovação acontece não por nós que produzimos a pesquisa básica e a apropriabilidade da inovação acontece por uma empresa de fora então acho que esse é o ponto chave mas é claro que a gente também tem uma barreira que eu acho que nessa provocação acho que a Kicela fez que para a maior parte dos professores eles valorizam muito a pesquisa básica e valorizam um pouco a pesquisa aplicada então acho que é o meio termo né Rogério que eu acho que foi isso que você buscou esse meio termo que a gente tem que equilibrar e também é uma coisa que eu acho legal a gente tem que reconhecer tem professores que conseguem pesquisadores que trabalham melhor na aplicada e professores trabalham melhor na básica então se a gente conseguir ter esse equilíbrio acho que a gente tem mais chance aí de conseguir e eu acho que esse caminho da Embrapia é um caminho que a gente entrou agora uma pena que a gente não falou antes com o Pículo ali para a gente fazer lá porque a gente a nossa unidade é robótica e ciência de dados então além de eu coordenar a pós-graduação em ciência de dados a nossa unidade é de Embrapia e ciência de dados podia ter uma parceria aí para a gente fazer alguma coisa em conjunto mas quando a gente fala na Embrapia eu enxergo o melhor modelo onde a gente começou a enxergar a inovação aplicada mais próximo da pesquisa eu acho que esse é um caminho que eu acho que tem chance de sucesso e assim como é com as incubadoras e os parques também eu acho que à medida que tudo isso estiver interagindo fazendo essa essa hélice de não sei quantas pás girar aí eu acho que aí a coisa eu acho que tem mais sentido e o caminho realmente é pela é pela é pela essa aproximação com realmente o que o mercado pode ser interessante no mercado acho que mais ou menos por aí professor Gerdil então quantas pás oi? quantas pás tem aérea como? quantas pás quantas pás tem aérea ah sim então vamos lá isso que o Rogério falou é do 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 contínuo eu acho que é a coisa mais importante e é aquela coisa né quando a pás tá girando você nem vê quantas hélices não importa quantas hélices o importante é que ela gire entendeu é que ela gere essa percepção de contínuo e você e você nem sabe mais de qual par você tá quando você chegar a situação de que você não sabe mais se você está na na tal ciência básica na tal ciência aplicada né e você tá fazendo tudo ao mesmo tempo e está funcionando né você sabe quando o no caso de um avião né a hélice está funcionando você não sabe quantas pás tem você não consegue ver né não importa né o grande problema que nós temos é que nós temos as caixinhas muito separadinhas aqui no Brasil e o pior é que isso aconteceu inclusive muito na discussão do marco legal quando a gente chegava é pra discutir algum aspecto lá e o pessoal falou assim mas e a ciência básica sim veja por exemplo problema da 8666 lá pra comprar pra adquirir equipamento por exemplo com dispensa de licitação né isso é um problema da ciência básica só não mas também o pessoal da ciência básica tem esse problema o pessoal da ciência aplicada também tem esse problema o pessoal que trabalha na fronteira da cooperação com as empresas tem esse problema né todos nós temos esse problema isso é um problema do sistema isso é um problema de todo mundo que trabalha realizando aquilo que a ciência faz nas suas várias manifestações que é procurar uma solução que ainda não existe tá então vários dos problemas que a gente foi mapeando pra tentar achar alguma solução dentro da legislação a grande maioria são problemas que não são nem só da básica nem são da aplicada tá inclusive existe é pouco mas existem empresas que também realizam alguma pesquisa básica é pouco isso mas tem assim como existem pesquisadores que trabalham a vida inteira com ciência dita bem básica eu já vi eu conheço casos de gente que trabalha com modelos matemáticos extremamente matemáticos para descrever universos de N dimensões e que usaram esse modelo matemático para aplicação em em mercado financeiro né então assim hoje cada vez mais a distância entre o que se convencionou chamar tempos atrás ciência básica e a aplicação na sociedade ela não não tem mais ela ela não você não consegue mais prever em quanto tempo tem uma expectativa você simplesmente não sabe está tudo misturado e isso é muito bom né infelizmente na hora das discussões ainda algumas das nossas lideranças não percebem isso não percebem que o problema é da nossa sociedade nós precisamos ter uma sociedade mais eficaz né eu acho mais importante inclusive do que eficiente tá ela é eficaz não adianta nada que às vezes o pessoal confunde resolver o problema da eficiência diminuindo o gasto o investimento se algo tem eficaz e tem um um custo-benefício positivo né quanto mais e isso se sustenta em escala quanto mais você investir melhor ainda porque o lucro vai ser maior ainda né e às vezes a gente fica parado naquela coisa do vamos investir pouco nós temos que investir muito no que funciona e ciência funciona ciência funciona nas suas mais variadas manifestações e essas manifestações tem que estar trabalhando muito juntinho sem sem frescura né o cara que trabalha com 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 ciências sociais junto com o cara que trabalha com modelos matemáticos junto com o cara que trabalha é é lançando foguete né esses caras juntos é que vão resolver o problema eles sozinhos não resolvem problema nenhum e o sistema de gestão das instituições sendo parteiro participando do processo de criação de soluções né isso é importantíssimo sem sem os nossos técnicos administrativos é inclusive das outras esferas da administração é sentirem imuídos é do da missão de 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 nos nos ajudar a resolver o problema da sociedade a gente não vai conseguir andar muito esse é que é o grande espírito é todo mundo estar junto coladinho é e sabendo quem é exatamente o que que é exatamente o problema é e o problema não pode não podemos ser nós como aqui é um debate eu tenho que dar direito a réplica né não precisa não a joia professor Ademir doutor Ademir eu tenho uma uma pergunta uma reflexão aí para o Luciano e o Rogério na verdade é diante desse esse movimento eu tive um dos objetivos do livro que a gente vai lançar junto com com o Ministério Público de Pernambuco com o Supremo é inspirar outros gestores públicos a seguir esse modelo de encomenda tecnológica e trabalhar usando o marco legal aproximação com a universidade instituto psicológico para contratar inovação e possibilitar melhorar intensificar mais a inovação dentro do setor público principalmente no sistema de justiça as instituições tem uma como o movimento de inovação está crescendo a gente aposta que isso vai 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 aumentar a demanda vocês acham que as universidades as instituições estão preparadas para atender uma demanda de mercado já que a gente viu pela experiência foi até um pouco frustrante essa consulta que o Supremo fez a 40 instituições apenas duas responderam e se planificaram a participar desse processo de desenvolver tecnologia para uma instituição de justiça a minha pergunta para vocês então seria nessa linha se vocês acham que tem a possibilidade de atender se as instituições da academia estão preparadas para atender uma demanda que possivelmente vai crescer nosso objetivo inclusive é aumentar bastante essa demanda Começo eu Rogério quer começar? Bom eu assim primeiro eu acredito muito acho que nesse potencial principalmente dessas unidades que já estão credenciadas em Embrapi eu acho que quando tu vê uma instituição que ela já está credenciada ela é um processo meio duro assim de mostrar que ela tecnologicamente está preparada então acho que o Rogério vai poder falar melhor até porque tem bastante experiência sobre isso assim com em execução a gente agora foi credenciada esse ano mas para ser credenciada tu tem que mostrar que tu tem uma carteira já com várias empresas que tu já tem vários projetos eu não me lembro agora se é 5 milhões ou 8 milhões que tu já tem que ter em carteira com projetos com empresas então e tudo quando tem esse somatório de experiência te dá a possibilidade de realmente de tu entregar de uma forma diferente a gente nunca pode esperar que a gente vai entregar algo pronto como a gente fala a gente estava falando antes de TRL que são os níveis de maturidade a gente não vai falar em entregar TRL 9 para uma universidade mas ela pode ir em parceria com uma outra empresa e sim fazer eu acho que esse é um caminho então a gente tem que pensar em aproximações eu não acredito muito no trabalho puramente da universidade sozinho dela fazer ela em parceria com startups com outras empresas eu acho que esse a gente consegue usar o do melhor que a universidade tem com a experiência que a universidade tem então eu acho que as universidades estão preparadas sim e às vezes o difícil é o canal de comunicação talvez se eu mandar uma mensagem agora de whatsapp para todo o meu grupo de colegas que são dessa área que a gente trabalha nessa área talvez ninguém tenha recebido essa informação que eu não me lembro não me lembro do grupo ter recebido talvez esse canal é que a gente tem que saber da melhor forma de aproximar quando tu falou que foi modelo de inovação aberta que vocês fizeram com essa tarde é um modelo que a gente acha fantástico porque é um modelo que aproxima que tem construção a gente estava falando antes no modelo linear quando o Gesil estava falando o Rogério estava falando naquele modelo linear pensa a ciência básica depois vai avançando até chegar a gente quando fala modelo de inovação aberta já é um outro modelo de pensar em inovação então eu acho que quando a gente começa a olhar nesses novos modelos as universidades estão sim preparadas tem muito grupo de pesquisa forte aí nessa linha e um referencial na minha perspectiva é as universidades que já tem esses ecossistemas de inovação que já tem unidades Embrapi que tem empresas juniores também que já sabe quando a gente começa a montar essa estrutura fica mais fácil de entregar algo não no TRL 9 não pronto ali mas com condições de realmente atender essas demandas de mercado na verdade só complementando o modelo de inovação aberta foi do Ministério Público de Pernambuco que ele encontra com a arquitecnológica para organizar fazer essa orquestração junto com a academia com as startups as empresas o modelo de Supremo foi consulta direto aos ICTs e aí ele consultou eu vou enviando e-mail para 40 e teve o retorno apenas de 2 é o que eu queria saber quem foi da nossa instituição que recebeu isso porque a gente esse aí que nós vamos ter que tentar descobrir depois depois que acabar que a gente tem uma conversa para fazer depois Rogério eu não eu acho que tua tua resposta a resposta do Luciano foi foi perfeita assim a universidade nós temos muitos grupos bons agora a gente tem nas instituições assim Brasil afora tanto públicas quanto privadas elas têm carinhas diferentes elas têm perfis diferentes então também é saber buscar onde está né eu acho que tal isso é uma coisa a segunda coisa é também o que o Luciano falou a universidade ela não é feita para dar sustentação ao produto que ela mesmo desenvolve isso aí é fato tá por quê porque se o sistema der pau quinta-feira três horas da tarde e você ligar para mim eu vou estar dando aula isso vai ser para qualquer pesquisador aí está o cara lá na fábrica e fala assim professor é está vazando tinta aqui eu vou falar eu estou dando aula então assim não é feito para isso por um outro lado a gente tem a capacidade investigativa no cerne nosso então eu acho que exatamente o que o Luciano falou o que funciona é o ecossistema o que vai fazer funcionar é você ter essa capacidade de ter alguém para absorver e dar continuidade aquilo ali né e aí entra toda uma discussão de propriedade intelectual de transferência de tecnologia que não é trivial né que não é trivial né e que você chega e fala assim tá foi desenvolvido no seio da universidade no caso público começam aquelas discussões porque que uma empresa específica vai se apropriar daquele conhecimento e aí vai embora né que eu acho que já é outra discussão tá é mas eu acho que é saber identificar talvez a criação de modelos de maturidade de ecossistema não sei me ver essa ideia cabeça agora talvez fosse um caminho não é onde a gente pudesse identificar esses ecossistemas e às vezes até clusters de inovação onde a sociedade como um todo não só o próprio governo o setor produtivo arranjos sociais arranjos produtivos pudessem buscar aquilo ali eu acho que hoje existe também uma dificuldade de comunicação né a gente conhece as grandes instituições todo mundo conhece a USP todo mundo ouviu falar na UFRJ mas a gente tem conhecimento distribuído no país todo né e às vezes as pessoas não sabem então acho que falta um pouco de comunicação e falta um pouco de talvez criar aí um modelo de maturidade alguma coisa do tipo e falta e falta mapeamento de competências a gente não sabe isso a gente não é bom nisso nós no meio acadêmico né não não aliás o país todo o país não tem muito bem classificado nós temos uma ferramenta muito interessante que é o Lattes por exemplo que tem um banco de dados é um banco de dados agora busque esse banco de dados com relação aos temas que lhe interessam e você não sabe o que fazer né então tá faltando essa camada de organização isso pra falar apenas do ponto de vista do público acadêmico mas quando você também fala das nossas startups do restante do ecossistema essa informação simplesmente não está disponível em lugar nenhum a gente tem algumas pessoas conhecem algumas pessoas a gente usa aqueles seis graus de liberdade mas não não temos exatamente o mapeamento do nosso ecossistema brasileiro muito bem feito isso é uma coisa que a gente precisa resolver tá e aí mais parcerias mais demandas que é outra coisa que a gente também não tem mapeado as demandas a gente conhece assim coisas gerais nós temos um problema de tá falando muito no problema de voltou se falar muito né no problema de saneamento básico né sim saneamento básico é um grande tema né quais são os problemas para serem atacados eu não sei você sabe talvez você conheça alguns de repente conheço outros mas a gente não tem exatamente o que mapeado é todos os problemas do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico agora a gente sabe que existem soluções por aí que as pessoas não conhecem que de repente são vantajosas mas que também não são aproveitadas então tem um monte de coisas para a gente resolver ainda no no país né algumas delas se resolvem com com o cérebro e outras coisas se resolvem um pouco mais com a maturidade da própria sociedade né mas a gente faz a nossa parte muito bom excelente temos aqui o Humberto Broto ele é servidor do Instituto Federal do Espírito Santo que sugeriu um livro é do Ricardo Furtado Rodrigues o nome do livro é Partos Tecnológicos Relações entre Território e Inovação e os desafios das políticas e práticas territoriais ele disse também que tem o contato desse autor que se a gente puder pode convidá-lo para fazer uma explanação então vai ter um próximo debate um próximo evento está anotado aqui tá Humberto a Marina Bezerra da Silva que deve ser também a Marina do nosso grupo lá em Nova Direito disse que percebe ainda que há um desconhecimento e um receio por parte dos pesquisadores em implantar uma cultura empreendedora o que você acha disso Gesil? o microfone desligado é muito interessante é particularmente interessante esse tema porque um pouco antes e logo depois que saiu a lei 13243 eu fui convidado para andar bastante pelo país para falar para fazer um pouquinho de trabalho de evangelização fui em quase todos os estados e era interessante que o pessoal sempre falava mas tem um pessoal do sindicato por favor chamem duas pessoas todo mundo mais pode faltar mas duas pessoas precisam estar presentes quando eu for falar na discussão o sindicato e a procuradoria jurídica da instituição chama os dois se o resto faltar ok se botar a casa mas esses dois tem que estar lá e eu nunca tive nenhuma oportunidade de a gente fazer no debate discutindo em que não houve uma discussão muito saudável ficou muito claro olha a questão é de empoderamento da nossa gente nós vamos empoderar a nossa sociedade e as nossas instituições ou nós vamos nos manter nos manter frágeis para resolver os nossos problemas teve até uma situação em que o pessoal de uma determinada instituição falou falou muito mal inclusive o procurador bateu muito no cara com relação a um determinado tema e lá falando lá no palco olha e esse problema aqui se alguém não deixa resolver esse problema com esse instrumento já que está na lei se a pessoa não deixa usar na instituição tem que falei pra caramba uma semana depois o pessoal fala não, está tudo resolvido está tudo tranquilo às vezes precisa vir apenas algum santo de fora para mostrar coisas que as pessoas já sabem porque às vezes a gente está muito preocupado no embate e menos preocupado com a solução dos problemas recentemente para você ter uma ideia de como isso esse problema de ainda percepção de decantação das coisas é grande recentemente eu tive um problema aqui no meu estado de uma verba que nós ganhamos e nós tentamos adquirir um equipamento que é a procuradoria lá que nós temos um problema aqui não basta resolver aqui tem que resolver lá em Salvador 400 quilômetros daqui a procuradoria lá alegou que não podia ter usando como justificativa o texto da 8666 que a gente modificou em 2016 isso aconteceu mês passado né então tem muita gente que é da área que ainda não não viu que a lei mudou né isso é um problema que a gente precisa ainda resolver vai nos ainda é um problema que vai nos nos arrastar por um por um bom tempo mas frequentemente aquelas pessoas inclusive de alguns segmentos de dentro da instituição que normalmente são muito resistentes quando você realmente chama para conversar e mostra como é vantajoso para a instituição como protege a instituição o marco legal protege a instituição né é é é isso muda já vi gente de sindicato vindo depois falar para mim assim como é que faz para eu abrir empresa entendeu é e não é boa porque o pessoal começa a perceber que não é uma coisa contra a carreira não é uma coisa contra muito pelo contrário vai ajudar todo mundo se for feito da forma como como pensado né como e as claras né que antigamente para resolver os problemas as pessoas tinham que fazer o problema por fora e tinha que fazer as ações por fora a gente tirou a necessidade do por fora para quem queria fazer a coisa corretamente agora você pode fazer a coisa corretamente absolutamente dentro da norma né o por fora ficou apenas para quem realmente quer fazer coisa errada né é isso é eu penso que a questão do debate do diálogo com as empresas deve ser recorregado por exemplo estamos aqui em cinco e todos nós estamos representando uma instituição pública né é salvo o doutor Ademir Bícoli que é o nosso representante da espera privada é além da da minha função como mestranda também sou servidora por isso mas a questão é que eu sinto né que existe um desconhecimento mesmo não só por parte do empresário do empreendedor mas também dentro das próprias universidades e institutos da questão da cultura da propriedade intelectual e da inovação e isso para mim é uma coisa que me incomoda a começar dentro da graduação de direito em que o aluno ele está lá para aprender as leis e quando eu falei no grupo por exemplo da OAB jovem daqui da minha cidade pessoal vai ter um debate sobre marco legal da ciência tecnologia e inovação só faltou alguém perguntar assim em né porque não há essa colaboração multidisciplinar não há um diálogo aberto entre os cursos dentro de um próprio eixo entre a função da tripla hélice da triplici hélice né que é entre universidades governos e estados então eu gostaria de saber qual é a opinião dos senhores em relação a essa dificuldade e como que a gente poderia fazer para que esse laço se estreitasse a vontade quem quiser bom eu vou repetir uma coisa que eu preciso repetir em tudo quanto é discussão que eu entro que se aplica com relação a isso fazer cumprir a lei tem um artigo na lei que inclusive a gente não mudou que já estava lá desde 2004 o artigo 26 o artigo de 26 diz que as ICTs que tem ensino como uma das suas missões principais né vão incluir nos seus processos de formação pessoal os temas da lei de inovação obrigatoriamente é um dos poucos pontos na lei que fala devem e obrigatoriamente tudo junto ainda por cima para não ter dúvida como a instituição vai fazer bom a instituição vai fazer do jeito que ela puder fazer mas é obrigatório e as pessoas não cobram a gente sabe né lei que não é acompanhada que não é realmente bem cuidada no Brasil costuma não pegar né e essa é uma esse é um dispositivo da lei que infelizmente quando a gente olhou não precisa mudar nada a gente só adicionou entre um dos temas que são obrigatórios da política institucional de inovação eu acho que é o item 7 né um item que a instituição também deve determinar né na sua política de inovação como ela vai realizar o processo de capacitação da sua comunidade em propriedade intelectual transferência tecnologia etc tá então dos institutos federais lá no nível ainda no nível médio até a pós-graduação é obrigatório é inadmissível que um aluno de engenharia termine o seu curso sem nunca ter visto uma patente um aluno de computação sem saber como é que faz para registrar um software é inadmissível inaceitável e deveria ser punido entendeu porque é efetivamente descumprimento da lei a lei está clara ali ali como diz o outro o Arnaldo né a regra é clara entendeu isso não faz cumprir porque eu não quero eu rogo aos tribunais de conta da União entendeu e o CGU que cobre o cumprimento do artigo 26 da lei de inovação já vai ajudar muito né e aí você vai perguntar mas por que que um aluno de filosofia pelo amor de Deus né não consigo imaginar eu sou de uma área que é associada por todo mundo a dita pesquisa básica que é a área de física né e eu sei que muitos dos meus colegas vão resistir até o momento que eles verem isso implementado é muito fácil fazer não é difícil e a gente tem criado camadas que podem facilitar isso no país inteiro através do Profinite por exemplo né e não acho realmente nada difícil que a gente faz nem que tem que fazer aulão com auditório né pra o pessoal tiver logo no primeiro ano do curso né o basiquinho de propriedade intelectual aquele básico aquele curso lá que o INPI dá pra gente né um pouco algumas noções de transferência e tecnologia chegar no final do curso entendendo o que é TRL bonitinho né já vai mudar muita coisa eu já fiz esse tipo de coisa nas pós-graduações e sempre os alunos no final a gente faz a avaliação eles sempre dizem a mesma coisa não poderíamos ter começado a nossa pós-graduação sem ter sabido dessas coisas já desde antes né são os alunos que falamos né então é isso cumpra seu artigo 26 já vai ajudar muito por isso que eu falei com o professor Luciano para poder empatizar a questão dos MIS e a questão da capacitação e inclusive eu tive o prazer de fazer uma pesquisa no formulário do Google na universidade que eu estudei que é Cândido Mendes para saber dos alunos de graduação se eles saberiam como que é o primeiro passo de se depositar uma tecnologia e a maioria respondeu que não só do curso de direito e a única o curso que tinha inovação tecnológica na grade curricular era um curso de engenharia de produção era o único não o de civis então assim essa questão esse olhar da coordenação não estou falando exclusivamente da Cândido Mendes longe de mim sou muito fã da universidade Rogério sabe disso mas a questão é o debate mesmo múltiplo e multisciplinar pessoal já estamos aqui com uma hora e meia de evento para o primeiro que nós fizemos eu acredito que esteja de bom tamanho agradeço muito hoje é sexta-feira então já sextou para todos nós esse grupo Inova Direito surgiu no WhatsApp despretensiosamente para podermos trocar conhecimento e eu acredito que hoje seja o maior grupo de WhatsApp da nossa temática com mais de 200 participantes mas a gente resolveu ultrapassar os muros do WhatsApp e virmos para a rede e podermos ter um debate tão saudável quanto esse com a participação contínua de mais de 20 pessoas é um prazer tê-los aqui e dia 3 de setembro nós teremos um bate-papo com o reitor do Instituto Federal Fluminense o doutor Jefferson Azevedo que vai falar para a gente sobre inovação tecnológica sobre o debate do futuro da educação com a pandemia nós vamos falar também da capacitação dentro do Instituto Federal quais são as pretensões em relação a política de inovação que tem se implantado aqui no Instituto Federal Fluminense que é um dos maiores do Brasil com mais campo no nosso país então infelizmente nós temos que interromper o certificado vai ser entregue para vocês por e-mail para quem está perguntando e só para encerrar a questão do debate da tríplice hélice existe sim e nós já debatemos sobre isso no grupo ontem em relação a outras teorias de quadro quadro plaelice quinto plaelice nós não conseguimos encerrar esse assunto hoje aqui eu acredito que nenhuma literatura é possível encerrar mas fica aqui em aberto o debate e sugestões também são muito bem-vindas mais alguém quer dar alguma palavra algum dos senhores valeu eu quero agradecer eu acho que foi um debate bastante interessante e tem uma incrível oportunidade de aproximação da academia eu acho que tem intensificar esse movimento de aproximação e eliminar as barreiras que ainda existem alguns preconceitos algum distanciamento que é possível através do debate através dessa iniciativa eu acho que vem amenizar isso que a gente consiga aproximar mais e aproveitar melhor as oportunidades perfeito Rogério não só quero agradecer mesmo a oportunidade poder debater poder expor e mostrar o modelo que eu trabalho modelo que eu acredito também poder trocar ideia com os colegas e com todos é só isso só agradecer eu falei pra caramba agradecer a paciência de vocês também obrigado gente é muito bom aceitar novidade você e voltar a minha atividade mais importante que é a forró a nossa quero agradecer também aos apoiadores porque sem eles isso não teria acontecido hoje eu estou gravando aqui da FEMAC móveis também teve a participação judiciária exponencial do doutor Piccoli que também ajudou a divulgar o evento o ABCAP editora que é da doutora da Suzana Russo e a AP também ajudou a divulgar o evento o Instituto Federal Fluminense e eu acredito que hoje tem a OAB Campus 12ª subseção né e esperamos todos vocês nos próximos eventos aqui no nosso canal inscreva-se deixa eu agradecer também um pouquinho Kisela se não não agradecer pode falar Kisela eu queria agradecer então o convite de estar aqui pela parceria não só agora mas no evento que a gente organizou esse início do mês com vocês a atenção do Rogério desde o início que abriu o jogo da Embrapi mostrou tudo como é que funcionava desde que a gente conversou a primeira vez eu fiquei super fã dele também o Giseu há mais tempo eu já conheci há mais tempo por causa do Fortec a gente incomoda depois que ele faz uma palestra a gente vai tirar dúvida com ele o Pígono também gostei muito do evento que ele organizou ali esse ano foi quando eu conheci ele verdadeiramente por indicação da Kisela então obrigado também pela parceria que a gente mediou também na mesa na Kisela há pouco tempo também então que bom a gente poder estar trocando aí com vocês tá bom parabéns a todos vocês sem vocês nada disso teria acontecido tchau tchau